Olá, bom dia, meu nome é Larissa Martins e o tema de hoje se chama Vigiai e Orai. Bem, para a conversa começar, eu acho sempre importante definir um pouquinho o que é, do que a gente está falando. Então, eu fui no Google e botei lá Vigiar, o que significa, e Orar, o que significa. Então, o Vigiar, o Gantt, fala o seguinte, é um verbo, uma ação, de observar com atenção, de controle, de permanecer atento. Logo, já nos traz que é uma ação, é um movimento, pode não ser um externo, não é um movimento, vamos dizer que exige muita energia física, mas é um movimento, que não pode ser tomado passivamente, não é algo apenas que existe, é algo que você tem que fazer. E Orar, também é um verbo, uma ação, de pedir com insistência e humildade, implorar, rogar, suplicar. Então, aí nós vemos que tanto o Vigiar como o Orar, são ações, são movimentos internos, que não existe, vamos dizer, força física, mas existe uma força mental e emocional, existe uma vontade, exige uma vontade de querer fazer aquilo, de se perceber fazer aquilo. Bem, e para Vigiar, o que a gente precisa, então, para fazer para Vigiar, já que, vamos dizer, é uma ação muito mais interna, porque lembrando que, quando a gente fala do Vigiar e Orar, e quando Jesus nos fala isso, não é para vigiar o vizinho, não é para vigiar o que está acontecendo, vamos dizer, para criticar o outro. É uma vigilância de estarmos atentos ao que está acontecendo, lembrando-nos sempre o porquê nós estamos aqui, que nós somos espíritos imortais. Então, a Vigilância vai muito mais de uma atenção de onde estamos e porquê estamos, do que o que o vizinho está fazendo ou o que está passando na rua. Então, para começar a Vigiar, eu acho que eu listei quatro, vamos dizer, atitudes que podem nos começar a trazer essa Vigilância conosco. Ele traz, eu acho, o autoconhecimento, porque você começa a se auto-vigiar, você começa a se conhecer, porque Jesus e os Espíritos sempre nos falam, conhece a si mesmo. Então, para se conhecer, a gente tem que estar vigiando o que nós estamos fazendo. Por exemplo, eu tive uma atitude e gritei com alguém. Eu tenho que pensar, depois de pedir desculpa, óbvio, por que eu fiz aquilo? Ah, porque a pessoa, não, não é o que a pessoa fez, mas o que eu estava pensando naquele momento. O que eu queria conseguir com aquele grito. O que aquele grito trouxe para mim de sentimento. O que gerou de situação para mim aquele grito. O que ocasionou, aquilo acontece muitas vezes, eu grito muitas vezes. Então, olha só, a partir de uma situação, que eu tenho certeza que tem várias outras, e também você começa a perceber e juntar as pecinhas, o quebra-cabeça. Você começa se autoconhecendo a partir disso, porque a partir do momento que você se olha, as suas ações, você já tem aí um caminhozinho, um guia sobre o que você precisa ou não melhorar. Então, temos também os pensamentos, porque não são só as atitudes. Muitas vezes eu não faço algo, mas eu penso e fico pensando e criando e, vamos dizer, alimentando aqueles pensamentos ruins. Eu não falo porque eu não faço mais, porque talvez já não seja, talvez não, né? Às vezes pode ser até criminoso, ou porque vai ser feio para mim, perante a sociedade. Eu já não falo porque também já não pode mais, entendeu? Mas eu penso. Tá ali em mim ainda. Então, observar, vigiar esses pensamentos. E os pensamentos bons também, porque a gente tem que aprender a valorizar os bons pensamentos. Às vezes, perante uma situação, a maioria das pessoas tem pensamentos muito ruins, mas eu consigo já pensar coisas positivas daquela situação. Então, isso também é um autoconhecimento. A vigilância também serve para observar o que nós fazemos de bom, para nos trazer também um alívio, né? E vigiar, né? Claro, as coisas ruins para a gente poder não cometer mais aqueles erros e, talvez, aprender a, vamos dizer, desviar desses erros. Temos a lei da afinidade também, porque através da vigilância a gente consegue perceber as nossas afinidades. Porque às vezes é difícil se autoconhecer, observar nossos pensamentos. Lembrando que a gente pode sempre, sempre, sempre pedir ajuda. A gente pode pedir ajuda para familiares, para amigos, para profissionais, bons profissionais. Temos atendimento fraterno na casa espírita ou em qualquer outra casa espiritual. A gente sabe que eles estão abertos para nos ouvir. Então, às vezes, esse contato comigo mesma é difícil sozinha. Então, sinta a sua vontade, humildade, para com nossos erros. Tipo, você tem que ter uma tolerância. Se você, às vezes, tem tolerância com os outros, tenha tolerância com você mesma. Você não precisa conseguir fazer tudo sozinho. Peça ajuda. Então, uma forma, às vezes, de conseguir ver um pouco melhor, já que talvez eu não esteja conseguindo observar os meus pensamentos e as minhas atitudes. Vamos pegar a lei da afinidade. Ou seja, que músicas eu escuto, que filmes, séries, novelas eu assisto, que eu gosto, que eu gosto, que eu gosto de conversar sobre. Isso já vai trazer uma certa, vamos dizer, uma balancinha aí do que eu estou trazendo para a minha vida, do que eu estou alimentando na minha vida. Porque uma coisa é você gostar de algo, mas não necessariamente se algo, ou se alguém, ou essa situação, vai te fazer bem. Então, você percebendo o que isso traz, você está alimentando na sua vida, você já vai ter aí um parâmetro de que tipo de afinidade. Isso é uma afinidade, porque se eu estou alimentando, é uma afinidade que eu tenho. Então, que tipo de afinidade eu tenho, e partindo desse princípio, eu vou conseguir ver se eu estou, vamos dizer, subindo na balança, ou estou trazendo coisas que só estão me prejudicando nessa balança. Porque, acima de tudo, a gente tem o livre-arbítrio. Nós sempre temos escolhas. Nós escolhemos alimentar ou não situações e, vamos dizer, tendências ruins, ou situações e tendências boas. E a gente, para fazer isso conscientemente, porque a gente faz escolhas, às vezes, de modo inconsciente, mas são escolhas. Então, a gente faz escolhas de maneira consciente através da vigilância. Então, o autoconhecimento, a vigilância dos nossos pensamentos, a lei da afinidade, do livre-arbítrio, vai nos dar também instrumentos para que nós possamos estar ligados com o que está acontecendo à nossa volta, sobre o que nós precisamos melhorar e sobre o que nós precisamos, vamos dizer, persistir, o que estamos fazendo no bem. Mas, não escutem de mim. Vamos pegar alguém que tem, vamos dizer, muito mais moral para falar, né? Eu vou trazer do livro Fonte Viva, do Chico, o Emmanuel nos traz... Eu sei que algumas pessoas acham o Emmanuel um pouco uma fala difícil, mas eu trouxe um trechinho e a gente, às vezes, lendo frase por frase, a gente vê que não é complicado. Eu vou ler o texto inteiro, um pedacinho, e depois a gente vai falando frase por frase. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Bem, a primeira frasezinha que o Emmanuel nos traz é... As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Então, o que ele quer dizer isso? Porque as tentações estão dentro de nós, porque a gente que vai alimentar elas. E nós temos que lembrar que nós somos espíritos imortais. Que a nossa melhor versão é agora. Porque quando a gente aprende uma coisa boa, a gente não desaprende. Então, a gente vai crescendo, vai construindo esses sentimentos bons, vamos dizer, essas qualidades dentro de nós. Então, a nossa melhor versão é agora. Só que a gente já teve muitos décadas, séculos, desenvolvendo também hábitos ruins, que ainda estão dentro de nós. Talvez até nós não praticamos, porque nós não temos as desoportunidades. Então, está ali a sombra que ele nos fala sobre isso, está ali. Então, quando ele fala, renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajustes. O que ele diz? Nós estamos aqui encarnados para tentar melhorar. E o melhorar é isso, essas nossas tendências, esses nossos erros. E a gente, muitas vezes, está cometendo erros e mais erros porque a gente não se observa, porque a gente não vigia, porque a gente não se autoconhece. Então, e esse pretérito não é uma coisa ruim, não é karma, não é nada disso. É simplesmente, vamos dizer, hábitos. A gente sabe o quão é difícil mudar hábitos. Então, através da vigilância e da oração, a gente está tendo oportunidades de como fazer isso. Como mudar esses hábitos da maneira mais, vamos dizer, fácil ou rápida, e da maneira, vamos dizer, com menos sofrimento possível. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. O que ele nos diz? Ah, tá, então, Lain, você vai fazer o seguinte, eu vou me isolar, vou me isolar e vou ficar trancada do meu quarto. Não, não é isso. Porque a gente, às vezes, só vai se dar conta das tentações a partir do momento que a gente se encontra com elas. Porque daí a gente vai saber o que a gente precisa melhorar. Porque nós somos seres sociais. Nós somos pessoas, espíritos, que vão estar precisando de relacionamento, porque a gente só cresce com o outro. A gente não cresce sozinho. Então, o que ele nos diz é que, assim, a tendência está em nós. Não adianta tu culpar o outro. Não adianta tu culpar e dizer, ah, ele que vem fofocar na minha casa, não sou eu que gosto de fofoca. Não é o outro. A culpa, o problema, o gostar de fofoca estar em mim. Porque não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa vai lá, começa a fofocar, fofocar. Talvez é até uma caridade pra ela escutar o que ela tá falando. Agora, o que acontece é, o que aquilo traz pra ti? O que aquela fofoca produz de sentimento, pensamento, energia dentro de você? Você alimenta aquilo, você gosta daquela fofoca, você bota mais lenha na fogueira ainda? Ou você tenta apaziguar, você escuta, você acolhe aquela pessoa e tenta, vamos dizer, ter a caridade de escutá-la. Porque muitas vezes a pessoa está naquela faixa de vibratória. E tenta ajudá-la a sair daquela faixa de vibratória, não julgando-a. Mas tendo caridade com aquela pessoa. Porque a partir do momento que você sabe que algo está errado, você tem já... Porque ou você já passou por aquilo, ou alguém te ajudou a saber, explicou que aquilo estava errado. Então a gente não pode ter, tipo, se sentir superior, não. Aquela pessoa às vezes tem muito mais outras coisas que são superiores a você. Naquele requisito, naquele, vamos dizer, nessa situação, você pode saber que aquilo está errado. Então a gente nunca pode tentar dizer, ai, eu sou melhor que o outro, então eu vou fazer críticas. Não, a gente tem que sempre observar e sempre trazer pra gente o aprendizado. E se o outro querer aprender junto, ótimo. Mas sempre nós temos que pensar que só podemos nos criticar e, vamos dizer, fazer avaliações de comportamentos nossos, não dos outros. Então aí quando ele completa, né, elas, no caso, essas inferioridades, elas nascem contigo, assomam-se de ti e alimentam-se de ti. Ou seja, as tendências, elas vão estar ali mesmo se você se isole de tudo. Porque o próprio isolamento, isolamento, às vezes, muitas vezes emocional, não só físico, mas isolamento emocional, já nos traz umas respostas do porquê nós gostamos de nos isolar ou porquê nós temos tanto medo de enfrentar os outros que nos isolamos. Isso já são respostas. Bem, isso o Emmanuel, né, traz sobre o vigiar. Mas, ah não, Emmanuel, não sei quem ele é. Difícil, mas tudo bem. Então vamos pegar mais outra pessoa ainda. O Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, ele nos fala o seguinte. A causa do mal está em nós próprios, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm para nos tentarem. Ou seja, ah, mas é culpa do espírito, eu estou obsediado. Então, os espíritos estão tentando, a partir do momento que você está dizendo que você é influenciado por um espírito, quer dizer o quê? Que você deu liberdade para esse espírito te influenciar. Claro, a gente não está falando que você é fraco, a gente não está falando que você tem que se botar a culpa e fazer penitência, não é isso. Mas, a partir do momento que você assume a responsabilidade, pelas suas escolhas, pelos seus atos, é mais fácil. Porque se você tem responsabilidade, quer dizer que você tem o poder de resolvê-las. Então, quando ele fala isso dos maus espíritos se aproveitarem, ele está falando o quê? Que eles se aproveitam, porque eles estão ali nos conhecendo, estão observando nossos comportamentos, qual o tipo de conversa que nos deixa brabo, qual o tipo de conversa que nos deixa tristes. E vão alimentar, para quem não estiver vigilante, aí a importância do vigiar, vigiar nossos pensamentos, para não abrir as portinhas para essas influências, através da lei da afinidade, que a gente já falou também, porque a lei da afinidade não é só com a questão dos desencarnados, mas também com a espiritualidade, com os desencarnados. Então, aí também falando da vigilância. Ele bota mais. O que ele quis dizer? A gente não pode querer afastar o mal fazendo o mal. A gente não pode querer, vamos dizer, expulsar espíritos ruins da minha casa, pensando, querendo o mal para eles. Ou as pessoas também, a pessoa vem aqui e só quer falar de doença, só quer falar de problema, daí eu vou lá e vou tratar ela mal. O que eu estou fazendo? A atitude ruim dela pode ser uma atitude ruim inconsciente ou inconsciente, não importa. O que importa é como nós reagimos a isso e a atitude, os pensamentos e emoções diante daquilo. A nossa reação diante daquilo nos diz muito mais. Então, a renúncia do mal... Tem um trabalhador espírita de mais de 30 anos que ele sempre fala o seguinte, não basta não fazer o mal, temos que fazer o bem. Então, é isso realmente também, porque se nós praticamos o bem, é muito mais fácil não nos ligarmos tanto a espíritos quanto pessoas que não gostam, vamos dizer, da prática do bem. É natural, é lei da afinidade. Pessoas, se você gosta, vamos dizer, de falar de coisas, às vezes, positivas, tem pessoas que não gostam de falar de saúde, tem pessoas que querem falar, ficar reclamando, ou tocando em assuntos, ou remoendo o passado. Então, você não precisa, às vezes, criticar diretamente elas. É só você falar de outra coisa, logicamente, elas vão se afastar, porque aquele assunto não interessam a elas. Ou, talvez, a partir daquele momento de você estar falando daquele assunto que, para ela, não é normal, vai despertar algo nela que ela vai tentar e vai entrar naquela faixa vibratória. Então, a vigilância dos nossos pensamentos, dos nossos atos, além de não fazer nós cometermos atos errados, nos dá condições e instrumentos para fazermos o bem e ajudar os outros. É, pois, contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços, e, então, os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal é o que os atrai, enquanto o bem os repele. Então, é isso, né, gente? Falamos um pouquinho sobre o vigiar. Agora, a gente vai falar sobre o orar. O Allan Kardec, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, ele fala o seguinte, O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao que explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja o nosso pensamento eleva-se a ele. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço, assim como na Terra, estamos envolvidos pela atmosfera. Ou seja, eu aqui estou em volta pelo ar, vocês aí estão em volta pelo ar. A gente só vai, vamos dizer, substituir esse ar pelo fluido universal. Então, esse fluido, ele é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Quando, pois, os pensamentos se dirigem para algum ser na Terra, ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou desencarnado para encarnado, encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, uma corrente fluídica se estabelece a um outro, transmitindo o pensamento. Ou seja, pensamento é muito rápido, pensei aqui, chegou lá. Se nós estamos com a vigilância correta, quantas vezes acontece de eu pensar, nossa, eu tenho que ligar para tal pessoa. Vou ligar a pessoa, nossa, eu estava pensando em você. Ou sonhei com você. Quantas vezes você está pensando nela e ela te liga. Então, isso, gente, é quando você está atento, você está aberto a energias positivas. Isso é a vigilância importante, porque quando você está atento ao que está acontecendo à nossa volta, as pequenas coincidências começam a mostrar que não são coincidências, são respostas às nossas orações. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos. Onde quer que eles se encontrem, assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite as suas inspirações e que as relações estabelecem a distância entre os próprios encarnados. Então, o que ele está nos falando? Que é assim que os espíritos, quando falam vigiar e orar, justamente é para isso. O primeiro de tudo é a gente, a partir do momento que a gente está vigiando, se vigiando, a situação, a nossa vida, a gente consegue o quê? Fazer uma oração, vamos dizer, mais completa, mais realista, mais, vamos dizer, condizente com o que a gente precisa. A oração, então, quando você faz essa, vamos dizer, essa oração assertiva, ela consegue chegar pela sua vontade, daí, quanto, vamos dizer, a vontade, a nossa fé, a certeza de que essa oração vai chegar, seja para quem for, essa, vamos dizer, esse pensamento, essa emoção, vai chegar através, de uma maneira muito rápida, do fluido universal. Então, ele quis dizer que você tem as suas tendências positivas e negativas. Nós temos a vigilando, vigiando nós mesmos, nós conseguimos perceber quais são, e através da oração, a gente vai tentar, o pedido de ajuda, lembra que eu falei, a gente sempre pode pedir ajuda, tanto para encarnados, amigos, familiares, profissionais, mas nós temos também a espiritualidade, que está nos escutando, que é através da oração que nós vamos falar com eles. Então, e daí, a resposta também, vai ser através do vigiar, porque, muitas vezes, pegue um livro, eu não sei o que pensar, eu preciso, eu estou confuso, pegue um livro edificante com mensagens, temos Chico, temos Divaldo, temos o Evangelho, abra uma página, aleatória, oriante, espere que através daquela mensagem, você abre, aquela mensagem vai te responder, ou então, você está com aquilo na cabeça, pensando, e de repente, alguém te manda uma mensagem no WhatsApp, de uma mensagem, às vezes, que parece ser boba, mas é aquilo que você está precisando escutar. São as respostas, porque através do vigiar e orar. Agora, se você olhar e falar, ai, que coincidência, já não está vigiando muito bem, porque se você estivesse vigiando bem, você ia saber que aquilo ali é uma resposta, você conseguiria identificar aquela resposta. Bem, o Kardec também, no livro dos Espíritos, na pergunta 659, ele nos diz que a prece, podemos fazer três tipos de prece, louvar, pedir, e agradecer. Bem, o louvar, vamos dizer, é nada mais do que exaltar a Deus, a espiritualidade, o momento, pedir, nós sabemos muito bem, que eu acho que é o que nós mais fazemos, né, e agradecer, porque quando a gente tem, obtém a resposta, ou mesmo quando a gente não obter, a resposta também é uma resposta. Então, saber e confiar, que nós estamos a todo momento, sendo acompanhados e ajudados, isso é fé, porque é a certeza de que nós não estamos desamparados. O vigiar e orar é um alerta. o vigiar é através da sua observação atenta e constante, é nos conscientizar das nossas questões, predisposições negativas, nossas questões íntimas, nossas questões íntimas, porque muitas vezes, como às vezes só nossos pensamentos, os outros também não conseguem nos ajudar, porque daí é nós mesmos. nos conscientizar nossos pontos positivos, o que nós podemos, vamos dizer, passar para os outros, que às vezes a gente é muito bom, e algo, às vezes você é muito bom em cantar, então você pode cantar, para trazer, vamos dizer, paz de espírito para o outro. Eu sou muito bom em escrever, então eu vou escrever textos para os outros se sentirem melhor. Eu gosto de plantar, então tire foto das suas plantas, converse com as plantinhas, mande, doe as plantas. Cada um de nós sabe algo que é bom, então a gente pode exaltar essas coisas boas, porque quando a gente está com o nosso tempo, ocupando o nosso tempo para coisas boas, a gente também não tem muito tempo para fazer coisas ruins, né? E o orar, por que orar, né? É que nos ajuda a estabelecer essa sintonia, essa sintonia mais intensa com Deus, e com o plano espiritual, de modo que nós nos fortalecemos, perante as dúvidas, e os conflitos. Porque se a gente pensar também, quando a gente ora, a gente acaba elevando o nosso padrão vibratório. A gente, às vezes, está com um pensamento muito ruim, daí a gente vai orar, começa a orar, a gente chora, a gente se sente conectado. A gente já começa a mudar nossos pensamentos, a nossa forma de ver, o olhar, porque a gente se conecta. É a mesma coisa quando a gente vai, tem um problema, a gente sabe a pessoa que, para a gente conversar, às vezes a pessoa não vai te dar resposta nenhuma, mas só o fato de você se conectar a ela, conversar com ela, olhar para ela, abraçá-la, aquilo já eleva o teu padrão vibratório. A mesma coisa tem pessoas que você procura quando você quer alimentar aquele tipo de problema, aquele tipo de sentimento. Então, o que o orar e vigiar nos traz? Ele nos traz uma oportunidade a cada segundo de renovação, de amor, de perdão, de fazer o bem, de não fazer o mal, e de evoluir, de mudar a nós mesmos. O direcionamento dos nossos pensamentos e ações para o bem é fundamental para a nossa saúde, para a nossa saúde com o próximo, para o próximo e também para o nosso planeta. Então, a mensagem final, eu acho, diante de tudo isso, espero de coração e agradeço pela escuta de vocês, que nós pensarmos se nós estamos orando e vigiando o suficiente para enxergar Jesus em nós e nos outros. Lembrando que Jesus é o caminho. Bem, amigos, agradeço a todos novamente. Quem quiser botar um pouco, um copo com água, uma garrafinha, vou fazer a oração final. Querido Pai, amado, que está sempre ao nosso redor, sempre próximos, enviando nossos irmãos, amigos espirituais, que tentam nos proteger e nos instruir. E acima de tudo, nos respeitam e nos amam tanto que nos deixam fazer nossas escolhas. porque amar é aceitar o próximo, estar ao lado dele mesmo em situações que não aprovamos e acima de tudo, estender a mão para ajudá-los quando eles se conscientizarem de seus erros. E fazer esse movimento conosco mesmo, estender a mão do perdão, do amor, para as nossas atitudes e nossos comportamentos. pedimos nesse momento que essa energia, dessa conexão possa chegar aos nossos lares, aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos não tão amigos, que a espiritualidade possa usar esse fluido como melhor lhe convém como instrumento para o bem. pedimos, Senhor, para você olhar por nós como sempre e acima de tudo nos ajudar a olhar para nós mesmos. Assim seja. para nós mesmos. Para nós mesmos. Para nós mesmos. para nós mesmos. Para nós mesmos.